Francisco das Chagas Santiago da Cruz é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado, com atuação junto à 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Exerceu o cargo de Secretário Executivo da Justiça e Cidadania e foi Coordenador do Sistema Penitenciário Estadual. Exerceu o cargo de Procurador-Geral de Justiça do MP Amazonas por dois mandatos. É colaborador da revista Jurídica do Ministério Público Amazonense. Olá, muito boa noite! Está começando o Roda Viva Amazonas. Você que nos acompanha ao vivo pelo canal digital 2.1, pela NET Canal 13, pelas redes sociais, em especial no Facebook ao vivo, também pelo aplicativo Mano. Você nos acompanha aí no mobile, no seu celular. Rádio Cultura Ondas Tropicais do Amazonas e também no nosso novo site tvculturaam.com.br Como nós estamos nas redes sociais, a gente pede a interatividade com vocês, né? Participe aí, formulando perguntas para o nosso convidado especial. Mas primeiro, eu quero apresentar aqui a nossa querida bancada, aqui à minha direita, jornalista Álvaro Corado. Aqui à minha esquerda, a jornalista Daniela Cardoso. Aqui à minha direita, a presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Amazonas, doutora Gina Sarkis. Seja muito bem-vinda. E aqui e ali, olhando e fazendo uma caricatura especial do nosso convidado, Eurus Barbosa, artista plástico, caricaturista de primeira, que vai presentear hoje o nosso convidado, doutor Francisco Cruz. Que eu vou me esforçar hoje aqui para chamá-lo de Francisco Cruz, porque todo mundo conhece como Chicão Cruz. Aí a gente pede essa liberdade, né, doutor? Claro, fica à vontade. Então, ele que é procurador de justiça do Ministério Público do Estado, com uma folha de serviço muito grande aqui para os operadores da justiça no Estado. Nós convidamos o senhor hoje, pela experiência que o senhor tem, para falar de um assunto muito sensível para a sociedade, que são as audiências de custódia. E o que aconteceu em Manaus na última semana foi notícia nacional, inclusive com uma audiência muito especial, que eu gostaria que o senhor assistisse ali, que a gente vai exibir na telinha. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, se indignou com o caso que aconteceu aqui no Amazonas e fez ali a citação, descreveu o que aconteceu. E também falou de um projeto de lei, um PDC, né, para assustar a resolução do CNJ, que criou as audiências. É exatamente isso aqui que eu estou reproduzindo. Quem está assistindo a gente está vendo. Procurador, por que o senhor acha que esse instituto, dessas audiências, causam tanta polêmica? Eu não vou pedir nem para o senhor analisar agora o que aconteceu em Manaus, mas, no geral, desde a sua criação lá em 2015, uma ideia do CNJ, junto com o Tribunal de Justiça de São Paulo, junto com mais uma instituição também. Qual a análise que o senhor faz desse instituto? Olha, primeiro, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Para que a gente possa discutir um tema de interesse da sociedade. E esse episódio que aconteceu agora, ele é apenas a pimenta. Nós temos que discutir o instituto como figura permanente do ordenamento jurídico. E você lembra muito bem que foi inaugurado no Brasil, no nosso modelo, a partir de 2015. Mas vamos lá. Qual é a proposta a que se destina uma audiência de custódia? Eu me permito até fazer um reparo inicialmente. Eu acho inapropriado o nome audiência de custódia. Acho que o DEL seria que fosse a audiência de apresentação. Ou seja, o cidadão que comete um fato definido na lei como crime, o Pacto de São José, ele garante o direito dele ser apresentado a um juiz, no prazo máximo de 24 horas. O Brasil é signatário desse tratado internacional, a partir de 1992. Então, portanto, que a sociedade precisa compreender que a audiência de custódia não é nenhum favor a delinquentes. Não se trata de favor a delinquentes. Se trata de uma proteção a todo cidadão, eventualmente, que tenha a sua liberdade segregada cautelarmente. É um direito que ele tem de ser apresentado ao juízo. E o porquê da polêmica? No prazo máximo de 24 horas. Porque, vejam só, o que está acontecendo agora? Só voltemos, só para a gente ver qual é o propósito da audiência dita de custódia, que eu acho melhor, mais apropriada, tratar de audiência de apresentação. Naquele momento, o juízo vai analisar. A gente confunde muito a figura do juízo e do juízo. Olha, o juízo fundamental fez isso. É o juízo, é uma garantia, ele é impessoal. Então, ele tem a legalidade daquela prisão e depois a necessidade dela. Aquela prisão, ela se deu dentro dos moldes estabelecidos pela lei e ela é necessária. Se deu-se dentro da lei, se ela é necessária, o juiz pode muito bem validar ou converter. O flagrante, se tiver algum vício, em prisão preventiva. Mas aí tem o Ministério Público, tem a Defensoria? Tem o Ministério Público presente na audiência. Essa audiência não se dá sem o Ministério Público, essa audiência não se dá sem o Defensor Público. Se não tiver a condição de constituir o advogado particular, ele é obrigado a ter um defensor, que é o advogado do Estado, pago pela sociedade para cuidar daqueles hipossuficientes. Então, veja só. É claro que a gente compreende a angústia da sociedade diante de uma criminalidade. Nós perdemos o controle sobre isso. O pai de família que sai para trabalhar, inclusive nesse caso específico, ele foi assassinado trabalhando, com 56 anos de idade, sargento, reformado, fazendo o complemento do seu salário. Ele é surpreendido por três jovens, me parece que o mais velho tem 27 anos de idade, tem um de 20, um de 21, um de 27 anos. Então, olha só. Isso é um quadro surreal, é a nossa realidade. Pessoas pobres assassinando também um pobre. em busca de quem? Eu ouvi um depoimento de um que ele dizendo, que a mulher dele estava grávida com 22 anos. Porque ele saiu em busca, tentou pegar um celular para vender, para ver se pudesse levar algum dinheiro para casa. Tem banalidade maior da vida humana do que isso? Dez tiros pelas costas. Nas costas e pelas costas. E o sargento, ele não enfrentou, eu assistia, eu vi nas redes, como se colocou isso, ele não enfrentou os delinquentes. Foi um instinto de preservação, quando vieram em cima, ele tentou defender, isso é natural, aquele impulso do ser humano. E foi surpreendido com seguidos disparos, inclusive alvejado, quando não tinha mais nenhuma capacidade. Uma execução, né? Nenhuma capacidade de resistência. Indefeso, tombado, caído. E continuando a receber tiros. Continuando a receber tiros, nas costas e pelas costas. Mas bem, sou bem metido à audiência de custódia, porque essa resolução que você se referiu do CNJ, que é de 2015, entrou em vigor em 2016, foi a primeira experiência ali em São Paulo. Eles começaram ali. Não há lei no Brasil ainda sobre isso. Essa resolução, eu acho que é 143 do CNJ, que eles expandiram, o Senado aprovou, inicialmente já na CCJ, mas o texto não é diferente. O texto que o Senado aprovou, ele repete praticamente o conteúdo dessa resolução, da época do ministro Levandó. Mas muito bem. E aí a pessoa tem o direito de ser apresentado ao juízo. Então, essa polêmica toda, porque eles foram apresentados. E a juíza que estava encarregada dessa famosa audiência de custódia, compreendeu, à luz das informações que ela detinha, que não era caso de converter em prisão preventiva. E até onde eu li, ela teria encontrado vício de forma no flagrante. Me parece que foi isso. Eu não conheço os autos. E é bom sempre discutir em tese, para que a gente não possa incorrer em acusações levianas, mas sobre o julgador, sobre o juiz que analisou aquilo lá. E converteu a prisão, converteu aquela prisão cautelar apenas de um, e soltou os outros. Me parece que concedeu a liberdade provisória sem fiança, e sem tornozeleiras. Enfim, isso foi o entendimento do juiz. E houve uma repercussão fantástica. Eu também concordo. Porque a sociedade, naquela trepidação dos acontecimentos, um crime com aquela brutalidade, as pessoas saírem pela porta da frente, causam um sentimento de indignação coletiva. É natural. A promoção foi imediata. É natural. E é natural. Porque é diferente de um cidadão assassinar o outro. No calor de uma discussão, o pai honrado que encontra com o marginal que estuprou sua filha, ele reage de maneira violenta. Ora, mas aquele homem que trabalhava, que nunca fez mal àquelas pessoas, e eles agiram com tanto ódio, a impressão que dava. Parece assim que era um grande inimigo. Eles queriam destruir aquela pessoa. Meu Deus do céu, é um homem que apenas trabalhava. Tirando dali o sustento para a sua família. E sabe que horas eram esses? 17 horas. 17 para 18. 17 para 18. Mas muito bem. E a doutora Juízo, que não conheço. Não conheço Juízo, não. Não quero discutir aqui. Porque tem que ser dito também uma coisa, sabe? Hoje em dia, também a sociedade, e até compreensível, esse sentimento de descrença das instituições, o juiz que solta é o juiz que está sob suspeição. O bom é o juiz que prende. O juiz bom é o juiz que prende. O juiz bonzinho é que solta. O juiz ruimzinho é aquele que prende. Ah, esse juiz é gente boa, porque o lugar de marginal é na cadeia. E esse é o sentimento da sociedade. Por conta de quê? De uma impunidade reinante, de uma impunidade que campeia muitos e muitos anos. A sociedade tem razão? Tem. Agora o caminho não é esse. O encarceramento em massa. A prisão pela prisão. Colocar todo mundo na cadeia. Isso não resolve, nunca resolveu, não vai resolver. Mas só para pegar o tema do inicial, por que começou essa experiência lá em São Paulo? Porque o Estado de São Paulo, que é o maior Estado da Federação, que tem a maior população carcerária, eles constataram lá que eles estão com 40% de presos provisórios. Ou seja, a cada 10 internos, a cada 10 detidos, 4 aguardam o julgamento. Aqui é 60. Aqui 60 de provisórios. Olha só. A doutora está dizendo, 60 de provisórios. A cada 10 presos, 6 aguardam o julgamento. Numa recente chacina que houve aqui, me parece que mataram 55, 22 aguardavam o julgamento. Então, olha só. Eu quero que a sociedade compreenda isso. Não se trata de exercício sociológico. Porque tem muita gente que é metida a discutir o seu dever funcional através de Facebook. Justiça tem que ser tratada com serenidade. com respeito às regras. O cara não pode chegar lá de manhã e dizer, olha, eu vou fazer meu exercício sociológico aqui nessas experiências processuais. Não pode fazer isso. O juiz, o promotor, o advogado, eles têm dever de cumprir a lei. Eles juraram cumprir essa lei. Olha, o juiz quando assume, depois do concurso, o promotor de justiça, a mesma coisa e tal. Muito bem. Então, de chegar à conclusão, lá, já lá em São Paulo, editar o ato em parceria do tribunal com a Corregidoria, inclusive, a Associação dos Delegados de São Paulo arguiu a inconstitucionalidade dessa resolução deles. Por entender que eles estavam legislando em matéria de procedimento processual que eles não poderiam fazer isso. O Supremo entendeu que não, que esse comando já está dentro das nossas, dentro das normas vigentes e que apenas o tribunal teria disciplinado internamente via um ato da Corregidoria. Muito bem. Eu preciso ampliar aqui a discussão e depois eu vou insistir na sua análise do resultado desse Instituto nesses quatro anos que ele existe. Mas, Alvaro, Alvaro. Bom, eu queria, na verdade, que o senhor, primeiro, boa noite, que o senhor comentasse um pouco esse sentimento que as pessoas têm em relação à audiência de custódia do ponto de vista do sistema de justiça. Por quê? Como o senhor bem falou, me parece que há uma distância entre o entendimento da sociedade e o entendimento que o sistema tem da função que essas audiências têm. O que o senhor atribui? Será que falta um pouco de informação para a sociedade em relação à audiência de custódia? O que que faltou? Porque me parece que isso foi instituído em 2015, né? 2015 passou, entrou em vigor em 2016. Foi em dezembro de 2015. E até hoje, o sentimento que a gente tem é de que há uma, na verdade, as pessoas só acham que é para soltar bandido. E o que o senhor está explicando, na verdade, é uma outra coisa, né? Existe aí um entendimento muito mais amplo do que é o sentido da justiça em si, né? Não a justiça pelas próprias mãos, né? Deixa eu lhe dizer como é que eu vejo. Eu não tenho essa resposta pronta. É, eu queria a sua opinião, na verdade. Mas, muito bem. Como é que eu vejo isso? E volto, mais uma vez, por conta dessa descrença da sociedade. Então, só vale a pena se for preso, que tem que ser segregado, porque o lugar de bandido é na cadeia. O ideal é quando eles se matam recíprocamente. A sociedade acha, olha, tomara que eles se matem lá, morreram só 55, deixa lá para morrer mais. Então, há um sentimento de indignação e a sociedade não está errada. Por quê? Porque ela vive para trabalhar, para pagar seus impostos e vive numa insegurança. Então, de forma equivocada, ela chega a imaginar que a solução é aquela. Tira esses rebutários da sociedade e os caras não prestam. Manda ele para lá, fica num depósito, para que a gente possa viver em paz. Só que a sociedade se esquece que esse delinquente, ele é produto dessa mesma sociedade. E volta para cá. Ele vai voltar e vai voltar pior. Ah, então, Chicão, da maneira que tu está dizendo qual seria a solução, seria a pena de morte, eu nem discuto a pena de morte. Mas que a solução, com certeza, não é essa do aprisionamento em massa. A solução é uma outra que todos nós sabemos, todos os governantes sabem, e eles insistem em não colocar em prática. É educação. Não adianta o aprisionamento, não adianta colocar essa montanha, essa verdadeira externa. Nós estamos praticamente hoje no Brasil com um milhão de presos. E tem as penas alternativas. Penas alternativas. E mais, começar a se pensar em punições no cível. Vamos lá. Quantos artigos tem o Código Penal? Nosso Código Penal é de 1940, na época da ditadura do Estado Novo do Getúlio, um decreto-lei. 40, Código do Processo de 41. Nós temos mais de 300 tipos penais. E haja crime. Por que a gente não pensa em reduzir esse catálogo de crimes? Porque o Código Penal, na parte especial, é um catálogo de crime. Começa ali do 121, matar alguém, ele vai até... Enfim. Por que a gente não pensar, por exemplo, em determinadas infrações, crime contra a honra, ou na ilícito civil, sujeito à multa. E acabar com esse sentimento de que apenas o direito criminal é um mecanismo eficiente para coibir. Imagina, a prestação de serviço, como nós já temos hoje através dos juizados especiais. A segregação. Você imagina um cidadão ter os direitos suspensos dele? Ele não poder contratar o Estado com que tem a lei de improbidade. São mecanismos que nós temos que enfrentar como alternativa ao Código Penal. Porque o Código Penal verdadeiramente não conseguiu fazer. Mas sabe por que que o Código Penal não conseguiu? Porque ele não é para isso. O direito penal, ele não age antes do crime, ele só age depois. O direito penal, você vê que... Qual é o fundamento da pena? Prevenir, ressocializar, e o último elemento que seria o caráter retributivo, que seria a punição. Se você pega lá na Grécia e o surgimento disso, só era punição. lançava os criminosos naquelas rochas distantes para que a sociedade não visse seus suplícios e ele de lá não pudesse fugir. O sentimento é o mesmo. Parelho de concreto, piso de concreto, não sei o que, tudo de concreto, para que eles não possam fugir. Mas tem países que têm outras experiências. Eu vou pedir para a Daniela entrar no debate também. Eu estava ansiosa aqui, justamente porque chegando nesse tema de sistema prisional, e a gente sabe que pelo seu jeito de responder, pela sua indignação e pelas suas ideias, há muita proposta aí para ser aplicada nesse sistema prisional. O senhor tem uma experiência nisso? Qual é a sua avaliação da atuação do Ministério Público no que se refere à atuação no sistema prisional? O que pode ser feito para mudar tudo isso? E eu também queria saber a sua opinião sobre um projeto de lei que até hoje no Amazonas não foi implantado. pelo menos eu tenho desconhecimento quanto a isso. Um projeto de lei que foi proposto na época pelo então deputado Wallace Souza, falecido, que seria a construção de linhas de montagem do poro industrial de Manaus no presídio para que os presos pudessem efetivamente se ressocializar, ocupar a mente, trabalhar e bancar a sua estadia dentro do presídio. Então, eu quis comentar sobre essas propostas e o que de fato é possível ser feito. deixa eu lhe dizer, da maneira que é concebido o sistema prisional, ele é feito para segregar e deixar ele fora do convívio com a sociedade. E eu acho que o criminoso perigoso ele tem que ser segregado. Tula a torcida, o estuprador, aquele que não sabe viver em liberdade. Aí é analisar o específico e não o geral. A maioria... 5%... A maioria é o crime episódico. É o descuidista, aquele cara que furtou uma barra de sabão, levou uma lata de sardinha no supermercado. E aí você coloca esse descuidista dentro de um sistema sujeito à contaminação carcerária. Caminhos. Todos os caminhos. Primeiro, separar o primário do recitado. Aquele que tem a primeira, a primeira investida é no mundo do crime. Mesmo nas drogas? As drogas, a maioria hoje da nossa clientela, porque o direito penal ele fez uma opção preferencial pelos pretos e pelos pobres e pelas prostitutas. 99% da clientela lá. Isso que é o traficante, que traficante? É um aviãozinho. São os pobres dos usuários. Independentes, esqualitos, dessa grossura, não aguenta um sopro. Você vê esses que assassinaram covardemente os sargentos. Esqualitos, magrinhos, subnutridos, vencidos pelo hábito da droga. Muito bem, não os torna isoladamente vítima. Chamar isso de traficantes, eles não são traficantes, eles são usuários que, por conta da necessidade que tem dos, eles começam a fazer as pequenas entregas, as pequenas comercializações. E como o verbo da lei, ele fala, a qualquer título, vender, trazer, consílio, acaba se colocando no carimbo de tráfico. Tudo como se fosse igual. Como se fosse igual. Aí ele recebe logo uma tatuagem, vai para o presídio, começa aquela linguagem, qual é o teu artigo? Meu artigo é fulano, não sei o que, mas só voltar para lá se é possível. Aí separar, como o senhor falou, separar. É possível esse trabalho pedagógico no presídio para tentar ressocializar, você lembra dessa iniciativa do deputado? Eu trabalhei lá como coordenador do sistema, nós tivemos algumas iniciativas, eu passei com o Distrito Industrial, andamos produzindo uma padaria lá, alguma coisa. Bolas, o famoso. Bolas e tal, era o chique, fazia redes, bolas, mas tudo é muito artesanal. E pontual também, para a grandiosidade do problema. Ele é muito grande, e mais, a sociedade, ela não vai comprar o pão se souber que foi feito lá no presídio. Mas pelo menos para eles funciona. Mas pelo menos para aquela subvenção, agora é um trabalho muito lúdico, ele não é um trabalho que você possa fazer em escala para uma boa remuneração. Como existe em outros países. Como existe em outros países. Agora, vamos pegar, aproveitar essa discussão, que a sociedade, a sociedade fica dizendo, ah, mas o cara quando comete um crime, ele recebe auxílio reclusão, não sei o que, não é isso. Só recebe auxílio reclusão a pessoa que cometeu o crime, se for, se ele contribuir para a Previdência, e como ele vai ser preso agora por conta do cometimento da infração, os familiares dele recebem auxílio reclusão. Não é um prêmio de delinquência, não. Viu, o senhor que está me assistindo aí, a gente ficou, olha, o cidadão é preso e vai ganhar 500, não é nada disso, o auxílio reclusão só é para quem contribuiu com a Previdência e eventualmente cometeu um crime, você recebe no período que está lá, esse auxílio reclusão. Porque aos olhos da sociedade, parece assim, basta cometer um crime que vai para lá que ganha, não sei quanto por mês e o pai de família que morreu não ganha nada. A gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria colocar a doutora Gina no debate também. Boa noite, doutor Francisco. Boa noite, uma alegria de ver. Com muita satisfação que eu estou fazendo parte desse programa hoje. Boa noite aos telespectadores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, voltando um pouco ao tema da audiência de custódia, em que pese o tema do encarceramento é bastante produtivo discutir, é com relação ao objetivo da audiência de custódia, ou seja, no tocante é que nessa situação não se discute mérito da prática da conduta criminosa, né? e tão somente o exercício da liberdade provisória, que é isso que a sociedade infelizmente não consegue entender. Ou seja, quando ele é submetido à apresentação de um juiz, que se tem notícia que a audiência de custódia nasceu por conta de torturas que eram praticadas por policiais e que por conta disso, como o juiz não via fisicamente o acusado, eram só os papéis que iriam, se implantou o sistema. Então, eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, ou seja, o direito à liberdade provisória, que está na Constituição, está no Código de Processo, que infelizmente não tem sido respeitado pelo Judiciário e que o senhor esclareça também que a sociedade visualiza a custódia como sendo soltura. Não, a maior parte das audiências de custódia são pelo encarceramento, né? A prática mostra isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu acho que você coloca muito bem como professora, como estudiosa da matéria, que aos olhos da sociedade parece que a audiência de custódia é para soltar. E não é. É uma oportunidade que o juiz, ó, ele vai ter, de olhar o que que acontece com o sistema processual anterior à implantação da audiência de custódia. A Constituição disse que a prisão será imediatamente comunicada e colocaram o advérbio. Antes da Constituição de 88 não tinha esse advérbio. Colocaram. Será imediatamente comunicado ao juiz que se foi legal relaxará. Bem, e como a professora lembra, ele recebia aqueles documentos, analisa se estão presentes os pressupostos do flagrante, ele validava aquilo ou eventualmente validava e concedia liberdade provisória ou revogar ou não validava o flagrante ou convertia em prisão preventiva e tal. Só que com esse entendimento que decorre dessa convenção que o Brasil é signatário a partir de 92, mas está no mundo desde 1969, o Pacto de São José da Costa Rica. O que que é? É oportunidade do Estado juiz corporificado pelo magistrado, por um promotor de justiça, pelo defensor público ou advogado particular, ele olhar a figura do réu. Não tem nada de piedade, não tem nada de discutir a natureza do crime se causou repugnância maior ou menor se ele agiu em legítima defesa. Tem que estar analisando ali os pressupostos da prisão. Essa prisão foi decretada legalmente? Sim ou não? Foi. Nós temos a necessidade de mantê-lo no cárcere? Então são os dois pressupostos. E é isso que o juiz analisa. Oh, mas esse crime foi bárbaro. Como é que o juiz mesmo assim soltou? Tinha os pressupostos que autorizassem a soltura? Tem que ser solto. É claro que esse caso do sargento, voltemos para o sargento e não falo isso como promotor de justiça até porque eu nunca tive essa visão de acusador sistemático. Fui promotor do tribunal do júri muito tempo, pretendo até voltar a atuar como advogado no tribunal do júri. Mas o juiz ali, ele poderia analisar a questão da garantia da ordem pública, o prestígio da justiça, aquilo poderia encorajar novas práticas criminosas. Até onde eu sei, os rapazes tinham antecedentes de crimes contra o patrimônio. É claro que a juíza e o promotor e o dev, eles analisaram lá naquele momento. São inúmeras audiências que você tem por dia. Entre 30 e 40 por dia. Entre 30 e 40 por dia. Então, essa análise que nós fazemos aqui, essa nossa angústia, nossa inquietação, legítima, tem que ser dito legítima, que o juiz é funcionário público, o promotor é funcionário público, não pode fazer exercício de terapia. Eles são servidores públicos e eles têm um dever de cumprir as regras. Mas isso não o torna, robôs, eles estão lá analisando a questão, ele olha para o cidadão lá, o senhor que cometeu o crime, ele só está analisando, ele pergunta, o senhor sofreu algum constrangimento no momento da prisão? O senhor foi... Ele não discute o crime, a natureza do crime, a conduta criminosa do agente, ele não discuta, ele não aprofunda. Eu vou pedir, porque a gente precisa fazer o primeiro intervalo, aí você volta com a preferência, tá bom? A gente vai ter que fazer o primeiro intervalo, porque eu já sei que isso vai render muito. Eu tenho alguns números aqui para lhe colocar também depois do Álvaro, mas o Roda Viva Amazonas volta já já. É, vai. Roda Viva Amazonas está de volta recebendo aqui no centro o promotor Francisco Cruz e hoje a gente discute o tema polêmico ao longo dos últimos quatro anos, que é a audiência de custódia e tudo o que cerca esse instituto. Lembrando que a gente tem o apoio cultural do Café Arte e também do restaurante Sara Comida Árabe. Álvaro, você está com a preferência para abrir esse bloco? Então, eu estava ouvindo atentamente aqui o procurador e me lembrei que lendo sobre isso, uma das coisas que foi colocada é de que, na verdade, antes da audiência de custódia, aquele custodiado, o preso, muitas das vezes ele era preso em flagrante, ninguém avaliava se esse flagrante tinha sido feito da forma correta e ele ia para o presídio. e ficava ali quatro, cinco meses, seis meses, um ano, anos, sem sequer ir à frente de um juiz, para um juiz chegar e dizer assim, não, não tem necessidade, você está preso. Ou tem necessidade, você está preso. E eu acho que, pelo que eu entendi do que eu li, assim, a instituição da audiência de custódia foi muito nesse sentido também, de tentar evitar que uma pessoa que não precisa estar lá durante muito tempo, porque até a audiência efetivamente do processo acontecer demora alguns meses. Só para contribuir, Alvo. Quando foi criado esse instituto, o objetivo era reduzir entre 40% e 50% das prisões temporárias que inflavam e tornavam impossível colocar tanta gente. Esse foi um dos objetivos. Aí depois tem um resultado que eu vou... que eu vou apresentar. Pois é, mas olha só, eu digo, para voltar, concordo com você, é claro que o código de processo, antes da implantação desse instituto, ele já dizia que a nota de culpa teria que ser expedida no prazo de até 24 horas. O código de processo já tinha esse comando e a Constituição garantia. Será comunicado imediatamente ao juiz que se foi legal, relaxará. A Constituição de 88 já dava essa garantia. O avanço da audiência de custódia e o avanço no sentido cívico, no sentido da cidadania, é que ela exige que até o prazo de 24 horas, aquela propositura do Senado dilatava até 72, eles tenham o direito de ser apresentado ao juiz. Então, não é só o envio da nota de culpa, não é só o envio das cópias do flagrante. É a pessoa física. Exatamente. Isso é muito importante. É chegar lá e ele comparece ao juiz, ao juízo, e ele diz, escute, como é que foi a sua situação lá. O senhor foi preso, o senhor está machucado. E o juiz olha para ele, o juiz vê se ele foi serviciado, se ele está... Ninguém está discutindo aqui. Pô, mas esse bandido ainda merece tudo isso. É natural o sentimento da sociedade. você coloca um juiz, um promotor, ainda para dar confiança para o cara dizer se ele foi machucado. Não. Isso é dignidade da pessoa humana. É uma garantia constitucional. A Constituição diz isso para todos sejam culpados ou sejam não culpados. É claro que a sociedade tem o sentimento natural da repugnância para aqueles que delinquiram. Mas, olha só, aproveitando esse sentimento que todos nós... Legítimos, eu insisto nisso. legítimos e a sociedade, ela está cansada. Como é de no interior? Estou canso. Você não aguenta mais ver tanta impunidade, tanta safadeza. Mas, olha só, esse episódio que aconteceu na quarta-feira da semana passada causou uma indignação na sociedade legítima. E, ao mesmo tempo, a gente vê nos portais, nos jornais eletrônicos, uma prefeitura do interior contratando um cantor por 500 mil reais. E não causa a mesma repugnância. E, olha só, eu não vi a mesma repugnância. 500 mil reais para uma cantora, me perdoe a ignorância, eu não conheço. Eu sou da época de Chico Buarque, de Tô Jovim, de Edu Lobo. Olha só, 500 mil reais para cantar na festa que vai acontecer lá em Parinti. Uma hora, meia, duas horas, né? Mas, olha só, e essa indignação a gente não sente. O que será? É o dinheiro público, né? Cadê essa... Tudo... Se a gente está errada, está completamente, eu compreendo a brutalidade da morte e a sociedade legitimamente tem que se indivinar. Eu fui promotor de Parintins. E não digo isso aqui fulanizando a discussão, coisa de boa. Parintins no hospital lá no Padre Colombo, você daí de Parintins que está me ouvindo, sabe que não tem esparadrapo. Tem esparadrapo. E está se contratando um artista. E não é o caso de Parintins só, não. Todo dia você vê vai ter a festa da melancia não sei onde, a festa do ocupação não sei onde. Com esses espetáculos, com esses cantores que recebem uma fortuna, 500 mil reais numa sociedade pobre como a nossa, onde as pessoas... Eu li num portal desse, quase não leio muito, mas eu li. Com água, parece que até a qualidade da água é comprometida. E aí? Não há indignação? Não, não, mas a festa da Anitta, não parece que a Anitta, eu não sei, nunca vi, nem sabia quem era. Já que o senhor está insistindo nesse caso, a gente foi atrás hoje dele e a prefeitura mandou uma nota, porque a indignação, a repercussão, vou dizer assim, aconteceu nas redes sociais. A prefeitura mandou uma nota dizendo que tem patrocínios, que aí não tem dinheiro público, coisa e tal, enfim, não sei, é uma resposta, pelo menos é uma resposta que foi dada, não se sabe se é real ou não, aí o Ministério Público pode chegar lá e checar mais de perto também. Está no Diário Oficial, estou recebendo aqui a nota. Mas, enfim, o senhor pode concluir que eu tenho alguns números Só para voltar desse sentimento de indignação coletiva com a delinquência, esse sentimento de indignação com os crimes, com essa brutalidade, com a covardia, que é aquele crime lá que aconteceu, só para restringir bem isso, dizer para a sociedade que a gente não está fugindo desse debate, e não estou nem aqui querendo justificar qualquer coisa que vale. Aquele crime não tem essa qualificadora no Código Penal, mas aquele crime é um crime típico de covardia, não é qualificadora no Código Penal. Vamos colocar lá a trocina, a intenção seria subtrair, coisa ali é móvel, eles acabaram matando e tal. Bem, ninguém está discutindo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que discutir é o todo, é o direito penal, é esse direito administrativo, são os nossos gestores, são os nossos vereadores. Um dia saiu um jornal daqui da capital, eu sou do interior, mas saiu outro dia no jornal da capital que cada deputado custa 13 milhões por ano. Um milhão por mês, quase. Cada deputado custa 13 milhões. Não estou discutindo a relevância do trabalho do deputado, mas que o trabalho parlamentar é a cara da democracia, tem que ser respeitado. Agora, 13 milhões por ano, um deputado. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver com a audiência de custódia? Tudo. O que isso tem a ver com o crime? Tudo. Concentração de riqueza para cá, falta para lá para o outro. Falta possibilidade de crescimento de perspectiva saudável. Oportunidade social. Eu queria aproveitar, já que a gente está no tema, o Ulisses Oliveira, lá do Dom Pedro, ele fala, quando um bandido é libertado pelas audiências de custódia, uma das alternativas diante do histórico dele seria colocar a tornozeleira. Não é essa a regra? Por que isso não foi cumprido? Eu não sei a impressão que eu tenho, não conheço os autos, é que ele diga não posso falar sobre matéria processual específica na medida que não conheço os detalhes do processo. Me parece que a juíza entendeu que não era o caso de fazer a restrição do 319 do Código de Processo e ela simplesmente concedeu a liberdade provisória. Sem nenhuma cautelada. E olha só, como a gente vê, liberdade provisória, não seria o contrário liberdade provisória? A liberdade não deveria ser plena e apenas a prisão que fosse provisória? Como liberdade provisória? Você parte do pressuposto que ele vai ser condenado. Que ele vai ser condenado. Então, olha só, como o olhar sistêmico, a gente vê assim, olha, a tua liberdade é provisória. Não, não, a minha liberdade é plena, a minha condenação que é provisória. E, doutor, dentro dessa questão toda da audície de custódia, o que o Ministério Público, diante dessa problemática toda que está sendo colocada aqui, o que o Ministério Público, como fiscal da lei, pode fazer, propor, sugerir para que efetivamente essas prisões, já que a prisão teria sido ilegal dentro da informação que nos foi repassada, o que o Ministério Público pode fazer para mudar essa situação tendo em vista a quantidade de audiências de custódia nesse mesmo sistema como a doutora comentou? Deixa eu lhe dizer, eu não sei, tem uma coordenadoria, Centro de Apoio Operacional, que orienta, mas todo promotor tem a sua independência funcional. Então, todo promotor age de acordo com a sua independência funcional, a luz das próprias... Então, realmente, não sei como é, se há uma orientação sistêmica de como o Ministério Público age nisso ainda. Realmente, não sei. Eu sou da área criminal, mas eu funciono no segundo grau. Não sei qual a orientação das coordenadorias. O que eu lhe digo é que até onde eu sei, até onde a vista enxerga, toda audiência tem o promotor de justiça. E se, eventualmente, o promotor de justiça não ficou satisfeito com aquela decisão, quando eu digo satisfação processual, não é satisfação pessoal, que ele recorra. Há mecanismos processuais para recorrer em sentido estrito, para apelado. Eu acho que, nesse caso, ele recorre em sentido estrito. Enfim. Então, há mecanismos processuais para que o promotor de justiça possa se irresignar daquela decisão judicial a respeito daquilo. Mas a grande verdade, não é? É que a liberdade do criminoso, e nós temos casos fantásticos, nós temos o caso do Doc Street, nós temos o caso daquele que matou a jornalista, o Pimenta Negro. Pimenta Negro. Então, cria um sentimento em todos nós de que as pessoas que são poderosas, elas não são presas. Isso. E é isso que eu acho que a questão que eu queria levantar é exatamente essa. Porque, na verdade, o que eu consigo enxergar de tudo isso que acontece com o sistema da justiça é de que, na verdade, as leis, elas são feitas para favorecer a liberdade. Se eu me corrijo se eu estiver errado. A regra é a liberdade. A regra é a liberdade. Então, tipo, todas as leis, elas não são feitas para encarcerar ninguém. Na verdade, ela busca, a qualquer custo, garantir essa liberdade. Quer dizer, a exceção é a prisão. Então, eu acho que a sociedade, na verdade, quer o contrário. A sociedade quer que a lei seja para punir, prender, etc. E não garantir a liberdade. E aí vem a confusão. É, a colisão. Que é essa questão do interesse social, esse sentimento que eu acho que é um sentimento muito mais forte agora do que antes, de que as pessoas, na verdade, elas não enxergam justiça do cidadão, por exemplo, ter o direito. Porque, assim, a visão que eu tenho é a seguinte, a audiência de custódia é ruim até que seja com o dos seus. É isso que eu ia falar. Porque quando for um dos seus, aí você quer que o cara seja ouvido, você quer que o Ministério Público compreenda o que ele fez. Aí eu quero justiça. Aí a justiça precisa funcionar. Então, eu acho que o juiz e o promotor, eles têm que se abstrair desse sentimento. Sim. Para poder conseguir fazer uma análise muito mais. E aí, voltando para o caso específico, porque eu acho que essa é a grande discussão, o que eu entendi do caso é que foram apresentados quatro. Desses quatro, um efetivamente foi prisão e flagrante, dois se apresentaram, portanto, não havia flagrante naquilo ali, né? E a juíza olhou o 302 do Código de Processo... Dois e doze. Dois e doze, não sei. Dois é o flagrante e doze é a preventiva. É, o dois, que é a prisão em flagrante. Não compreendia os requisitos e ela entendeu que ali não havia flagrante. Então, ela não podia converter uma prisão em flagrante em preventiva se não havia o flagrante. e aí ela simplesmente relaxou o flagrante. O que caberia aí? É, a notícia que se tem é que não havia pedido da delegacia nos autos... E nem do Ministério Público naquele momento. Que poderiam fazer. É, mas no momento... Só por amor ao debate, se eventualmente... Não conheço, insisto nisso, até em respeito... O que a gente sabe é pela imprensa. Sempre discutir em tese. Mas se eventualmente esse flagrante tivesse vício e a juíza percebesse que estaria presente os pressupostos do 312, ela poderia decretar a preventiva de ofício. Pois é, eu ouvi isso, mas aí me disseram o seguinte, que isso só pode acontecer a partir do momento em que há o processo. Na audiência de custódia ainda não havia a instauração do processo. É, na verdade. É de inquérito. Nós estamos discutindo sempre em tese que a gente não conhece e até por isso... Por isso é uma questão de segurança até em respeito aos profissionais que estão trabalhando lá para não ser... Olha, está dizendo isso se você nem lê o processo da fazenda de maturação. A gente se aprofunda até para... Mas só para voltar para essa questão que você muito bem lembrou de que a norma, ela existe para... Não é só a norma. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até a sentença pela definição transitada em julgado. É isso. Então, isso não é o obseco do Estado. Isso é uma conquista da sociedade. A sociedade conquistou o direito de não poder ser apontado por ninguém antes do trânsito em julgado. Pô, mas está na cara que foi ele que fez. Mas já saiu o trânsito em julgado? É, se julgue rápido. Já saiu a decisão para dizer definitivamente olha, o senhor é culpado enquanto o Estado não disser definitivamente. E claro que aí já remete a uma discussão no caso do Lula que eu tenho uma... Sim, aí você entra, né? É, eu tenho a absoluta tranquilidade que eu nunca votei no PT mesmo quando estava na moda. Então, eu não discuto isso o Lula de forma fulanizada. O que acontece hoje no Brasil? É a situação atual. É relegada para as paixões. É isso. Não pode. Aí a paixão ela guia o sentimento da justiça. Olha, que ele tem que ficar preso porque eu sou contra ele. E outro detalhe, né? Pô, não dá mais. O PT fez muito mal. Esse cara está preso. O justiça não é isso. Ele pergunta sobre essa polarização entre direita e esquerda. Eu sou de direita, eu defendo isso. Eu sou de esquerda, eu defendo aquilo. Fica fula-flu. O Pedro Alves aqui do Alvorada ele quer contribuir também com o debate. Ele disse, não, a forma de desmoralização da justiça vê os criminosos desse caso só se entregaram por medo de morrer, pela pressão pública, pelo terror que estariam mais vulneráveis fora da cadeia. E agora que eles e agora eles que mataram um pai de família estão sob a custódia do Estado, seguros pelo Estado que deverá se responsabilizar por suas vidas dentro da instituição. Isso não é um contraditório, doutor? Não, não é uma obrigação. O Estado o Estado tem a obrigação de segregar o criminoso, tem o dever de segregar. E tem também o dever de garantir essa integridade dele, porque o cidadão quando ele é preso ele só perde o direito de ir e vir. Os outros elementos integrantes da dignidade da pessoa humana eles estão preservados. Eles estão preservados. Você pode dizer, mas eu acho isso um absurdo. Pode continuar achando um absurdo, mas a Constituição diz isso. Nós não temos pena de morte. E a Constituição que diz isso é a mesma que garante o salário mínimo. Eu estou com medo de acabar esse bloco e eu não colocar esses números aqui. Vamos lá. O CNJ divulgou no início desse ano os números até 2018. Tem uma pesquisa muito bacana aqui, mas que tem alguns números gerais. A liberdade provisória nesses três anos ficou em 44%. Claro que cada Estado tem uma variação. e a prisão preventiva com 55%. Tem alguns Estados como o Rio Grande do Sul que a preventiva é mínima, a prisão, a liberdade é mínima e mais de 70%. Aqui está aqueles números que eu citei parecido com esse aqui também. 60 e 40, eu acho. O senhor acha que cumpriu o objetivo que foi criado? Não, claro que não. Claro que não. Não, claro que não. Nós estamos discutindo a prisão como se ela fosse causa. Ela é consequência. A gente discute no modelo brasileiro a prisão como se fosse causa. O que é o crime? O crime ele não é uma entidade abstrata. O crime ele é uma conduta humana. Praticado por quem? Eu sempre dizia no tribunal do júri. Sabe quantos homicídios já aconteceram nos Jardins das Américas, aquele condomínio de luxo da Ponta Dente? Eu lhe dou o número. Nenhum. Sabe quantos já aconteceram lá por exemplo no zumbi? Pancadas. Sabe por quê? Porque lá no zumbi os nossos co-irmãos eles resolvem os seus conflitos através das forças próprias. as pessoas que têm poder resolvem na justiça com advogado através da conciliação da mediação. É isso. Ninguém nasce para cometer crime. Ninguém sai de casa e abre o código penal. Senhor, eu vou cometer esse aqui. Ah, mas a pena agora aumentou. Estava de 6 a 20, está de 12 a 30. Eu não vou cometer. Isso nunca funcionou. E mais. O encarceramento ele nunca foi ferramenta efetiva de redução de criminalidade. Não tem nada a ver. Pode pegar os países que já tiveram essa experiência. e nem a pena de morte. Pega os exemplos. Taxa de encarceramento não tem nada a ver com isso. O senhor podia citar um país que flexibilizou a lei e tal e diminuiu? Não, só de dois exemplos. Teve alguns estados dos americanos do norte lá onde eles aboliram a pena de morte caíram os números. Alguns estados. Porque lá o modelo deles é diferente. Cada um estado lá é soberano. Lá eles podem legislar de maneira diferente. Não tem nada a ver. Se você pega o Beccaria, o cara que fez a revolução do direito penal mundial ali na segunda metade do século XVIII através do livro chamado Dos Delitos e das Pernas. César Montesano e o Marquês de Beccaria. Nessa grossura do livro, 180 páginas. Foi fundador da escola penal italiana clássica. Ele dizia lá. Se eu vou olhar o encarceramento não leva a lugar nenhum. Isso não resolve. Vamos cuidar da educação. O Beccaria dizia isso em 1764. Nem para mentes criminosas. Mas esse é o... Não é esse criminoso que nós estamos falando. Aquele, o serial, aquele que tem aquela propensão, esse tem que ser segregado. Aquilo que o senhor falou dessa separação. Esse tem que ser segregado porque ele não sabe viver. Mas eles são minoria da minoria. Da minoria da minoria. E ele não tem escrito. Eu digo só para encerrar essa história da escola clássica com a escola positiva ali na Itália. Aí eles fizeram o contraponto e criaram a escola positiva do Lombroso que criou a figura do criminoso nato. O que o Lombroso dizia? Que o criminoso nato ele tem uma fisionomia assim, teoria, e foi desmoralizado num congresso que quando apresentaram lá o crânio ele disse não, tem a mesma característica o queixo e tal, não sei o que. Ele disse que é do criminoso era de uma freira. Então desmoralizaram o Lombroso num congresso porque o Lombroso foi o criador realmente da escola positiva ali juntamente com o Ferri e com a... Mas olha só, mas voltemos para cá. a propensão ao crime tem gente que não presta tem gente que nasceu como malfazejo e vou dar um depoimento como cidadão eu acho que tem gente meio malfazeja mesmo como tem pessoas belíssimas em qualquer área em qualquer área como tem pessoas belíssimas tem pessoas que nasceram para fazer o bem Tereza de Calcutá por exemplo um belo exemplo e tem pessoas que a gente percebe que são malfazejos tem pessoas que a gente percebe porque tem um sentimento ruim de repugnância influencia os outros manipula os outros influencia os outros manipula os outros na classe política está cheio a gente vê muitos a gente percebe aquele sentimento de desprezo pela vida do semelhante de desprezo por uma sociedade melhor a gente percebe eu não tenho dado científico para dizer isso mas a intuição de gente e a gente percebe já pessoas dóceis pessoas que nasceram para servir eu sou aluno Salesiano aquelas freiras que se dedicavam a dar aula para a gente tinha aqueles pares que morreram até nas localidades ali em Três Casas sabe então eu acho que tem isso como componente e como intuição mas existe com aquele cara que nasceu com propensão para o crime eu acho que é o sociopata por exemplo como é que alguém pode se excitar sexualmente como uma criança criança é um tipo sublime criança tem cheiro de criança você colocar no corpo como é que alguém pode se excitar com uma criança como se fosse mulher isso é uma deformação isso é um problema mental precisa ser estudado e precisa ser segregado hospital de custódia e tratamento psiquiátrico não é a cadeia eu vou eu vou ter que pedir mais um intervalo para a gente ter um último bloco mais estendido e aí a gente pode misturar tudo tá bom o Roda Viva Amazonas volta em instantes hoje o Roda Viva Amazonas está recebendo o promotor de justiça Francisco Cruz Chicão Cruz nossos convidados aqui a direita jornalista Álvaro Corado à minha esquerda Daniela Cardoso à minha direita advogada presidente da comissão de segurança pública da OAB Gina Sarkis ali o artista plástico Eulos Barbosa que já está finalizando a caricatura caprichada do nosso convidado especialíssimo de hoje eu convido você a continuar a interatividade aí pelas redes sociais mande sua pergunta que a gente vai ter esse último blocão aí bem estendido para responder tudo que o promotor não foge de pergunta difícil como essa que vai fazer a doutora Gina agora doutor Francisco eu gostaria de saber a sua opinião com a sua experiência larga experiência principalmente no sistema quando o senhor foi coordenador do sistema penitenciário no tocante a militarização do sistema ou seja nós temos hoje uma secretaria de administração penitenciária em que há policiais militares tanto nos cargos de direção da secretaria quanto nas direções de cadeia eu gostaria de saber a sua opinião com relação a polícia militar cuidando de presos diretamente dentro do sistema e doutora só para complementar a sua pergunta complementando a dela e a privatização de presídio também tá eu não tenho dúvida nenhuma que a privatização é um grande equívoco primeiro você não pode passar para o particular que visa lucro ele visa lucro esse compromisso de ressocializar ele visa lucro então a terceirização é um grande equívoco nunca deu certo nunca vai dar certo o que você poderia pensar não era privatizar certo é uma terceirização determinadas tarefas uma terceirização privatização nenhuma chance mas bem o que a gente vê na prática doutora é que o cidadão que comete um crime quando eu digo o cidadão o agente que comete um crime ele é preso pela polícia aos olhos do estado aquilo não presta então coloca lá também coloca o militar para tomar de conta dele e você sabe quem são os policiais que são designados para fazer porque pela lei de execução a proteção do muro tem que ser feita pelos policiais da polícia militar e a interna tem que ser por agentes penitenciais eles criaram a iniciativa privada criou uma figura de agente recuperador ressocializador muito bem se a senhora fosse comandante de uma unidade militar e eu lhe ligasse eu digo doutora me mande 5 PMs para fazer minha proteção aqui da muralha do meu compagem a senhora ia mandar seu melhor policial ou seu pior policial para tomar conta de preço delicada a sua pergunta a senhora ia mandar o pior policial claro sabe por que o melhor eu vou ficar aqui para cuidar do meu batalhão da minha companhia e para cuidar do que não presta eu mando também o que não presta essa é a constatação eu trabalhei no sistema prisional durante 7 anos então isso é um grande equívoco você colocar pessoas para tratar do interno do reeducando tem um bocado de nomes interno reeducando custodiado preso enfim colocar pessoas que não tem nenhuma formação sobre o tratamento do custodiado como é que você trata a prisão tem que funcionar como terapia regeneração você preparar aquele cidadão qualificar na linha para voltar para cá olha só lá atrás se criou uma famosa vamos criar umas colônias colônia agrícola a nossa começou com uma colônia agrícola agroindustrial anis e jumbi aí olha só aí tu pega em São Paulo tu coloca uma colônia agrícola ele vai aprender o que na agricultura e depois ele vai sair para trabalhar no asfalto com parafuso tudo isso tem que ser pensado seriamente cientificamente a questão da execução da pena e não é só colocar aquele depósito de empresas lá aumenta o número de vagas aí as construtoras já ganham uma fábula os presídios a construção todo mundo chega olha tem que aumentar os presídios tem que aumentar o número de vagas tem que aumentar o número de vagas tem que aumentar o número de vagas eu soube que essa empresa que administra o sistema isso que é uma das mais faturas no Brasil no Brasil no Brasil então cuidar de preço virou um excelente negócio mas não pode ser isso não pode ser um excelente negócio eu fiz uma matéria recente eu fui lá no Compag e sobre esses programas de ressocialização e remissão de pênalti três por um e aí tem realmente a colônia agrícola tem oficina para ar-condicionado padaria e uma outra que está se montando lá para uma fábrica para fazer cestas ou sacolas recicláveis e tal e eu conversando com o coronel Vinícius ele fala Cristóvão não dá para na hora de fazer a classificação tem que saber muito bem isso que o senhor falou quem vai trabalhar na agricultura quem tem um hábito mais urbano quem tem assim me pareceu ter muito essa noção do que o senhor falou o que o senhor acha que evoluiu o que exemplos o senhor viu acontecer ao longo desses quase 40 anos olha só eu acho outro dia até disse lá no Ministério Público que primeiro teria que haver o censo penitenciário estabelecer o perfil e se você estabelecer o perfil da delinquência você pode orientar a política de prevenção e de recuperação nós não temos política criminal agora só que o preso ele é um número ele é colocado naquele pacote e hoje olha só agravantes hoje nós temos as facções o estado tira o cidadão esse quando eu digo esse delinquente chamado cidadão vão até me criticar e ele vai pra lá ele é deste ou deste deste ou deste deste ou deste como é que vai sair esse rapaz lá de dentro aí por que as facções estão sendo fortes substitui o estado dão assistência pra família do preso aqui fora dão assistência jurídica ele se transforma num soldado do crime ele vai sair ele vai fazer quem vit essa sociedade que está aqui pagando seus impostos impostos altíssimos enquanto não houver verdadeiramente o enfrentamento através da prevenção olha só sem criticar ninguém sem fulanizar todo secretário de segurança que assume aparece lá o cara viajando pra comprar arma comprar colete munição tudo é bala teve um governador lá do Rio que disse que ia aprovar uma lei pra matar os outros não sei o que o presidente da república ganhou eleição com gestos de disparos e eu nunca vi nenhum que assume isso olha a gente precisa prevenir o crime a gente precisa educar essas crianças a gente precisa encaminhar isso como o Roberto o Roberto Campos aquele lá aquele que morreu no acidente Eduardo Campos Eduardo Campos ele fez um trabalho fantástico lá ele fez intercâmbio dos alunos lá até copiei o projeto trouxe pra cá a época fez intercâmbio da garotada dele lá com o Canadá um negócio fantástico Pernambuco você sabia você sabia que o custo de um preso hoje ele é pelo menos cinco vezes maior do que o preço de um aluno estudante então tem alguma coisa errada o foco está errado você sabe quanto é que ganha um professor? eu ia dizer isso é só comparar abre o diário oficial das aposentadorias não tem nada a ver com esse governo que está aí estou discutindo o modelo eu não fulanizo as discussões estou discutindo o modelo abre o diário oficial se tiver tempo aposentar o professor com uma cadeira não sei o que dois mil dois mil e seis mil e seis professor depois de anos com duas cadeiras três cadeiras você imagina um menino desse que mora lá no bairro ele vai dizer tem até uma história do Frei Beto que ele fez uma palestra certa vez com pais e alunos daquele negócio todo aí ele perguntou quem de vocês aí quer os seus filhos bem formados aí todos os pais levantaram o braço eu quero quero meus filhos quem dos senhores quer seu filho como professor nenhum levantou o braço quem é que vai ser professor hoje em dia o cara quer ser policial ele ganha muito melhor ele ganha muito melhor e olha só o desvalido lá do bairro venda as ofertas de telefone celular venda consumismo ele começa primeiro pela pirataria não pode comprar uma roupa de grife ele compra aquela pirata e ali vem aquele progresso tem que ter o cordão tem que ter a motocicleta senão nós não já namorada e doutor eu sei que a gente tem aqui muito tema pra lhe questionar tem muita coisa não daria um tema só mas já pegando a deixa aqui do Cristóvão pra eu seguir na próxima pergunta por conta do nosso tempo a gente não pode terminar o programa sem lhe questionar como é que o senhor avalia como membro do Ministério Público o vazamento das informações da Lava Jato dessa conversa que aconteceu esse roubo de informações como o senhor avalia isso e diante do teor se o senhor considera que sendo roubo de informação se isso é motivo pra desqualificar o teor é motivo pra desqualificar e achar e considerar o então juiz Sérgio Moro suspeito no caso da Lava Jato qual a sua avaliação sobre isso? deixa eu lhe dizer a Constituição diz que toda prova colhida ilicitamente ela é inválida então até onde eu sei parece que essas provas foram colhidas pela via subalteca pela via subalteca e o cara ainda dá entrevista eu nunca vi isso nunca vi isso o cara ele confessa olha realmente eu coletei como entrevista vai na câmara é um negócio fantástico é o surreal né a realidade fantástica do Dias Gomes naquela novela Saramandaya mas olha só é claro que isso é inválido ninguém pode discutir processualmente agora olha só está correto o juiz ter esse tipo de intimidade com uma das partes do processo é porque no processo penal vou lhe dizer uma coisa eu estou há 34 anos no Ministério Público eu nunca tive essa intimidade com o juiz e a maioria meus amigos eu trabalhava a gente discutia a vez com o advogado chegava olha esse homicídio qualificado aqui dá pra tirar essa qualificadora eu digo analiso vamos ver vamos ver se a gente trabalha com privilégio conversas republicanas eu nunca abro mão daquela testemunha e eu converso sobre isso não está correto isso isso não é normal independentemente de Sérgio Moro independente de Lula independente da questão da capacidade estamos discutindo aqui impessoalmente é correto um juiz de direito que preside um feito com um órgão que cuida da demanda penal eles trocaram figurando ah tudo bem estou meio preocupado com isso isso não é normal não adianta que isso não é normal não adianta partidarizar dizer ah estão querendo crucificar o Moro porque o Moro é um herói nacional eu acho que ele tem méritos agora essa conduta não está correta a coleta dessas informações foi equivocada foi também não está correta agora o fato se existiu esse fato não merece aplauso exclui vamos excluir a figura do Lula exclui a figura de Triplex essa polarização política faz com que as pessoas ignorem isso ignorem isso e você fica com esse fanatismo ah mas eles estão fazendo isso só porque o Moro eu não discuto nem duvido o espírito público do juiz Moro eu só acho eu jamais largaria a magistratura de 22 anos para ser ministro nem eu nem eu nem aqui nem na França nem eu magistrado preparado concursado competente eu disse lá deveria ter dito para o presidente presidente eu estou muito honrado com o seu convite mas vou continuar juiz vou continuar servindo a minha pátria como juiz que sou vacacionado para ele fiz concurso público estou há 22 anos e daqui a dois anos e meio se o senhor se quiser me honrar com a minha indicação para o STF eu continuarei servindo a minha pátria doutor nessas quatro décadas que o senhor está aí como um grande operador da justiça como é que o senhor analisa a evolução no combate à corrupção no país olha eu acho que acho não eu lhe afirmo não tinha nada era país da impunidade verdade país da impunidade você pegava ele ficava rico na tua cara ficava rindo da tua cara mesmo ninguém nunca imaginou alguém preso nunca então isso que o Moro fez que ele iniciou lá com o ministério isso merece registro merece isso é um marco histórico merece registro os excessos tem que ser podados mas não invalidados prestou um grande serviço à pátria o ministério público federal os dois prestaram muito serviço sem dúvida nenhuma aí você dirá ah mas a pretexto de coibir a corrupção eles acabaram com determinadas empresas o câncer você não pode matar o paciente tem que curar só o câncer eles não tinham alternativa o tecido brasileiro ele estava todo apodrecido eles não tiveram escolha e essa operação lava jato ela surgiu meio por acaso inclusive esse nome lava jato é quase daquele posto de gasolina que tem ali em Brasília ali perto do hotel aquele grameleático lá do fogo de chão por ali então olha só ninguém pode demonizá-la a magrada prestar um grande serviço à pátria só que eu insisto nisso o direito penal ele não consegue educar só por essa via você vê que estão colocando gente na cadeia até prenderam o governador do Rio está condenado a 200 anos conspirando até contra as leis biomórdicas um cara condenado a 200 anos acho que aos olhos da sociedade tem essa conversa de condenar a 200 anos tira o patrimônio do Sérgio Cabral faz o Sérgio Cabral andar de ônibus voltar lá pra Cavalcante onde ele morava ali na cercania de Madureira 200 milhões de anos o cara isso era impensável 10 anos você está maluco não tinha ninguém preso assim governador presidente da República ex-presidente da República não esse exemplo é notável ninguém pode negar não que isso tem uma significação pedagógica aos olhos da sociedade especialmente do jovem ele fica eu acho que mesmo mesmo com os equívocos mesmo com os equívocos essa espetacularização por exemplo entrevista coletiva não é aquele negócio mesmo com essa espetacularização que eu não aplaudo eu acho que justiça tem que ser feita sempre com serenidade sempre com prudência com equilíbrio e meter vou lhes dar um exemplo aqui eu tenho acompanhado também a distância você tem uma juíza aqui federal doutora Ana Paula que exemplo de juíza discreta reservada firme nas decisões sem ser raivosa então merece a distância ela foi promotora de justiça não é por isso tem o doutor Márcio também da justiça federal então eu acho que essa figura desse magistrado e se você ver no caso do Moro ele não era de dar entrevistas também o cara recatado que é no canto dele professor da universidade um exemplo também do magistrado e o que acontece no Brasil se espalha também na América do Sul na América Latina aí começou a estourar em outros países também é um bom exemplo coincidentemente algumas empresas daqui também eu acho que ele eu acho que ele o Moro deu um bom exemplo um bom exemplo a sociedade e as pessoas incomodadas com ele não vão deixar ele ficar muito tranquilo não vão buscar tentar criar dificuldade para ele mas ele está em companhia da decência vou fazer a última rodada rapidinho eu queria só para a gente falar da voltar a audiência de custódia assim de tudo que o senhor falou eu tive a impressão de que o seu entendimento sobre a audiência de custódia é de que ela é efetivamente necessária que eu acho que esse é o tema que é a discussão no geral não é necessária nós não podemos mas o que a gente pode aprender especialmente com esse rumoroso caso aqui veja só aconteceu tem um amigo que ele diz na brincadeira que a culpa não é da sanfona é do sanfoneiro ou no caso específico me parece que a culpa é do sanfoneiro e não da sanfona isso a gente não pode demonizar o instituto esse instituto é uma garantia da sociedade não é só daquele lá dos matadores do sargento não toda a sociedade se eventualmente for segregada inclusive eles fizeram uma ampliação nessa resolução nessa resolução do CNJ que até para o cumprimento de pena a gente tem que ter audiência de custódia nessa resolução 143 me parece que é isso então claro que é um instituto válido ele veio para como garantia da sociedade não é para proteger não é para garantir o estado democrático de direito e fundamentalmente o princípio da dignidade da pessoa humana então claro que é bem vindo o instituto com o tempo ele vai ser aprimorado com o tempo ele vai ser melhorado muito recente mas é muito recente nós temos aí o que? cinco anos três anos aqui começou a funcionar em 2016 foi em 2015 começou a funcionar em 2016 não, não o instituto tem que ficar ah, mas o Fulental soltou mas teve gente que também prendeu foi preso doutora pergunta rápida para a gente doutor Francisco eu gostaria de saber a sua opinião acerca da não utilização pelo menos no estado do Amazonas das outras medidas cautelares diversas da prisão que a gente tem uma informação que a prisão é a resolução para todos os males e as outras nove medidas cautelares que estão lá no código não são muito utilizadas pelo poder de ser normalmente não entusiasma não é doutor a não prisão é tipo o juizado que antigamente era juizado de pequenas causas agora é juizado especial parece assim que é um subjuiz parece que o juiz que não prende não é aquele juiz que está conectado com o sentimento da sociedade é uma pena que o código trouxe essa alteração e a pena especialmente que fique claro isso especialmente a prisão cautelar só em situações excepcionais porque o cidadão que vai para lá está sujeito a contaminação do carcerário mas o argumento é boa coisa não fez se tivesse feito boa coisa não teria ido para lá essa compreensão que nós temos que ela precisa ser pensada de uma forma mais ampla o cidadão que está lá que cometeu um crime ele não veio do outro planeta ele não veio do outro planeta ele é daqui mesmo ele cometeu um crime ninguém está protegendo passando a mão na cabeça dele quando eu fui coordenador do sistema uma amiga certamente certa vez me ligou e disse não vai tratar esse cara com pandiló ele usou essa expressão agora eu não vou se trata de pandiló se trata das garantias da sociedade inclusive do preso aí teve um político que certa vez me disse mas quem não quiser passar mal basta não cometer crime para não ir para lá mas o presidente falou isso e às vezes a gente fica olhando tanta gente que diz isso que comete os crimes também os grandes crimes que são o desvio das verbas são os grandes especulados e estão sendo presos e aí você vê o criminoso esse que salta aos olhos esse crime de sangue e realmente causa indignação pai de família sendo assassinado agora não causa indignação ou pelo menos essa indignação é diminuta nos grandes desvios nas construções dos hospitais nas rodovias nos asfaltamentos nos shows da Estadudiana não sei nem como era um deles então eu acho que são essas coisas que a gente tem que contribuir quero dizer isso com toda a franqueza de cidadãos eu sou do interior que a gente aproveitar essa discussão dessa custódia dessa discussão para exigir também que tenha de custódia dos gestores porque esse crime não nos assusta parece assim que eles tem o direito de fazer isso então o senhor mesmo deu o gancho para o minuto final para o senhor encerrar o programa é encerrar vou dizer que dá alegria de voltar a essa casa eu estou muito satisfeito com esse bate-papo uma conversa informal não tem nada de ar professor convidado habitual eu já sou meio freguês daqui sou meu sócio da casa dizer com muita alegria eu queria que a gente expandisse essas discussões até na própria universidade na UAB no Ministério Público onde a gente pudesse compreender que a punição ela é o excepcional vamos ajudar essa sociedade a não cometer o crime antes não é falar só da punição da cadeia e a gente só consegue fazer isso aquilo que o Darcy Ribeiro dizia ler escrever e contar sem educação não há solução muito obrigado pela pelo debate hoje aqui pelo nível do debate e eu quero convidar aqui o nosso caríssimo Eurus Barbosa para fazer a entrega da caricatura vamos ver qual é a ideia que ele fez aí você vai compartilhar com a gente escolha essa câmera aqui para fazer eu vou colocar numa moldura muito obrigado eu quero agradecer o apoio cultural do Café Arte do restaurante Sara com o da Árabe agradecer a presença dos jornalistas Álvaro Corado Daniela Cardoso e da presidente da comissão de segurança da OAB advogada Gina Sarkis ao caríssimo Francisco Cruz que está sempre aqui com a gente a você que está em casa que fez perguntas inteligentes e relevantes aos colegas aqui cinegrafistas e semana que vem a gente volta com um convidado muito especial e assuntos relevantes uma boa noite até lá Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto